Na minha lista negra tem várias que é viciada em pica Tem a Alexandre, a Angélica, a Marcela e a Camila Mas também tem aquelas que mama gostoso no piso E eu não posso me esquecer da Tainá e da Cristina A Gabi e a Fernanda na cama, mas elas representam Senta em cima da minha pica, que cano de perna beira E eu não posso me esquecer daquelas que fodinha em pé As Gisele representam, eu não me esqueço da Esther Eu também gosto delas, que na minha vida já faz parte A Jéssica representa e não me esqueço da Jack Elas quando se juntam, tem que ver como elas ficam Na onda da maconha, fica viciada em pica Eu tô falando é da Natália, não me esqueço da Thalita Eu tô falando é da Natália, não me esqueço da Thalita Eu tô falando é da Natália, não me esqueço da Thalita Aproveita que eu tô inspirado nessa porra Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Joga a buceta pro chefe, empina a bundinha Caralho, 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 tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Na minha lista negra tem várias que é viciada em pica Tem a Alexandre, a Angélica, a Marcela e a Camila Mas também tem aquelas que mama gostoso no piso E eu não posso me esquecer da Tainá e da Cristina A Gabi e a Fernanda na cama, mas elas representam Senta em cima da minha pica, que cano de perna aberta Eu não posso me esquecer daquelas que fodinha em pé A Gisele representa, eu não me esqueço da Esther Eu também gosto delas, que na minha vida já faz parte A Gisele representa, eu não me esqueço da Jack Elas quando se juntam, tem que ver como elas ficam Na onda da maconha, fica vicinha de pica Eu tô falando é da Natalia, eu não me esqueço da Thalita Eu tô falando é da Natalia, eu não me esqueço da Thalita Eu tô falando é da Natalia, eu não me esqueço da Thalita Eu tô falando é da Natalia, eu não me esqueço da Thalita Aproveita que eu tô inspirado nessa porra Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Joga a buceta pro chefe, empina a bundinha, busquei Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, 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 tudo viciado em pica Caralho, 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 car